E aí galera, beleza? O Tidata tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera eu vou mostrar pra vocês todos os easter eggs escondidos no fundo do mar do GTA V, sem água. Mano, todos nós sabemos aí que o mapa do GTA V é muito grande e quando você olha pro mar muita gente não explora ele. Mas a Rockstar não deixou passar e tem cada coisa interessante, muito, muito legal no fundo do mar. E se você ainda não viu ou não viu todos, você vai ver nesse vídeo, beleza? Então já vai deixando seu like e compartilhando esse vídeo, se inscreve, me segue nas redes sociais, é nóis! Ah, that hurt! Ah, something don't feel too good! Ah, that hurt! Ah, that hurt! Ah, that hurt! Tchau. 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 Oh, man. Shit, that hurt. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.